Os proprietários dos ciclomotores, conhecidos como os Cinquentinhas, têm até o dia 31 de março de 2016 para regularizarem o registro e licenciamento dos veículos no Departamento Nacional de Trânsito de Rondônia, o DETRAN. De acordo com o diretor técnico de operações do órgão, Hugo Correia, uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro tirou dos municípios a competência de registrar e fiscalizar os ciclomotores. Na realidade, nós temos aqui 52 municípios, apenas 9 estão integrados ao sistema e desses 9, apenas Porto Velho fazia o registro. Então, assim, isso é o estado de Rondônia, então você multiplica isso no Brasil inteiro. Então, acho que essa foi a razão de que o DETRAN pleitearam, o DENATRAN conseguiram chamar de volta essa responsabilidade para o registro dos ciclomotores, que são a realidade, há um grande número de ciclomotores circulando, sem nenhum controle. Após o prazo, o condutor que não regularizar o registro e o licenciamento do ciclomotor vai estar cometendo infração gravíssima. Além de ter que pagar uma multa de R$ 191,00, o veículo pode ser removido para o pátio do DETRAN. Para regularizar o ciclomotor, o proprietário deverá pagar o primeiro emplacamento, que custa, em média, R$ 282,00, e o seguro obrigatório, DPVAT, no valor de aproximadamente R$ 300,00, além do IPVA, um total em torno de R$ 630,00. É preciso também levar ao DETRAN a original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado. Até 31 de março, aqueles veículos ciclomotores que não têm o registro, ou que têm os registrados no município e não têm o renovado seu licenciamento, que é o caso dos veículos com final de placa em Porto Velho, 1, 2 e 3, 8, 9 e 0. Então, esses veículos que estavam registrados, mesmo registrados no município, eles serão que vinha o DETRAN até o dia 31 de março para ser registrados, visto que não estão com seu licenciamento em dias. Já os veículos 4, 5, 6 e 7 registrados no município, que estejam com seu licenciamento em dias, a gente vai obedecer esses finais. Mas só se houver o licenciamento em dias. Se não tiver com licenciamento em dias, eles também entram naquele prazo de 31 de março.